Hoje estou com o Ford EcoSport XLT 2005, a primeira geração do SUV de shopping que inaugurou isso no Brasil, né? E hoje vamos conhecer esse carro em detalhes e saber se vale ou não vale a pena comprar nas atualidades. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo! Mas antes de fechar o negócio com o carro usado ou semi-novo, faça uma consulta veicular com a nossa empresa parceira Olho no Carro, que lá você apenas com a placa do carro você busca todo o histórico do veículo e foge de muitas furadas, viu? E também fizemos o cupom para você com 15% de desconto para você usar na sua consulta. Vai lá no comentário fixo do vídeo, entre no site deles, coloque o cupom MEUCARRO, faça sua consulta e feche o negócio com sabedoria. O Ford EcoSport foi lançado no Brasil no ano de 2003 e de lá para cá fez um sucesso muito grande, inaugurando esse segmento de SUVs compactos, que são os veículos utilitários e esportivos, mais conhecidos por nós como SUVs de shopping. E de lá para cá o carro fez história e hoje em dia já chegou na sua outra geração, não tem o mesmo fôlego que antes, né? Mas esse carro aqui com certeza fez história e ele é baseado também na plataforma do antigo Fiesta ROCAM, tanto que ele compartilha várias peças que já já a gente vai ver também no seu interior. Esse carro também, como você pode ver, tem uma boa altura ao solo, por isso que ele é um SUV compacto e por isso que muita gente até hoje também admira esse carro. E é, sim, interessante no mercado de usados. É o modelo XLT topo de linha com câmbio manual. E essa versão aqui é equipada com rodas em liga leve, aro 15 com perfil alto, pneu de uso misto, né? Já que ele é um veículo utilitário esportivo, então tem que ser assim. Mas infelizmente não tem a freio a disco nessas quatro rodas somente na dianteira. Algo típico dos SUVs dessa categoria desde aquela época, né? Em cima do carro também temos hacks, porque um carro utilitário tem que ter hack, né? O hack, não sei como é que fala, mas é isso aí. Estão ligados na ideia, né? E aqui na imponente dianteira do carro a gente vê que realmente parece um carro utilitário, né? Um jipinho, muita gente vê esse carro naquela época, nossa, que jipinho legal, né? E tem essa dianteira aqui que tem um design simples, mas com a linguagem de visual da época, né? Lembra até o Ford Fusion, no caso, né? Farol monoparábola, grade simples também. Essa versão aqui também tem faróis de deblina. Então, a frenteira do carro é show de bola. E aqui na bela rabeta do EcoSport geração 1, a gente tem esse step horroroso na tampa da mala, que na minha opinião não tem nada a ver, né? Mas é modinha, para você ter ideia, tinha gente que na época colocava isso aqui em Fiat Palio e Golbola também, só para ter um SUV na sua garagem. Mas tirando isso, a tampa da mala você abre puxando para o lado normal. Aqui tem as lanternas, limpador traseiro, ou seja, funcional, né? Então, de boa. Essa aqui é a chave do carro, é simples e não tem canivete e não tem controle embutido, não. Mas tem alarme original e com comando de abertura e fechadura das portas. Algo muito bom pela época do carro, né? E aqui no porta-malas temos a capacidade de 296 litros. Chupa essa manga, viu, Renegade? E tudo forrado, menos atrás do banco. E sim, até que é bom acabamento. Inclusive, dentro da tampa do porta-malas também. E temos aqui também iluminação e uma tomada 12V para você ligar a sua TV portátil no acampamento e curtir sábado à noite com o Emanuele na Band. Esse aqui é o motor Ford Duratec 2.0, 16 válvulas somente a gasolina. No caso aqui com câmbio manual. E ele gera 143 cavalos máximos a 6 mil giros. E também um torque de 18.2 kgfm a 4.250 giros. E tem a relação peso-potência de 8.5 kgfm por cavalo. E pesando aí 1.220 kgfm é totalmente suficiente para o carro. E na minha opinião, o ideal para esse carro é bem melhor do que aquele motor 1.6 Rokan. Que também é legal, mas como o carro é mais pesado, esse aqui entrega mais fôlego. E tem uma grande vantagem. Manutenção facilitada porque não tem correr dentada, é apenas corrente de comando. Estamos aqui no interior do Ecosport G1 XLT 2005. E vamos conhecer tudo que ele tem e o acabamento também. E aqui entrando no Ecosport temos bancos revestidos em couro que parecem originais. Infelizmente não são tão confortáveis e peca por isso. Mas tem regulagem de altura para o motorista pelo menos. O painel que se parece um pouco com o do Fiesta Rokan é todo em plástico duro. Mas tem caixas decentes para a sua época. E a textura também é mais agradável do que a do Fiestinha. Os forros de porta também são em plástico e tem textura mais ou menos. Uma pequena área coberta em couro e também caixas razoáveis. E no meio do painel temos aí clássicas saídas de ar redondas. E abaixo temos aí uma central multimídia invisível que só os inteligentes podem ver. Mas brincadeiras à parte, o dono acabou de comprar esse carro e ele não veio com rádio nenhum. Porque o dono anterior tirou para vender o carro, né? E esse dono atual ainda não instalou nada. Então peço desculpas aí, mas não vou esconder isso de você, né? E ao lado aí temos botões do desembaçador e farol de neblina também. Abaixo, ar-condicionado que é bem forte para esse carro. Super aprovado. Descendo aí temos também porta-objetos e um porta-moedas ao lado do porta-copos. E também uma tomada 12 volts. A alavanca do câmbio é essa aí, o manual com cinco marchas. Os engates não são tão macios, mas até que dá para se acostumar. E mais um porta-objetos também. E a alavanca do freio de mão tipo giromba tradicional. E mais um porta-moedas e um bom porta-garrafas. Cabendo ali tranquilamente a sua garrafa de pitú. E não aparece nenhum carpete no meio, né? Então tá safo. O porta-luvas aqui é amplo e suficiente também para o carro. E temos um interessantíssimo esconderijo embaixo do banco do carona. Olha só isso. Basta você puxar a cordinha e levantar o assento. Revelando um baita espaço para você guardar ali tranquilamente a sua belíssima coleção de 38s cano curto. Que bacana, né? Gostei bastante disso aí. E o carro é bem equipado, indo um pouco além do kit dignidade. Com direção hidráulica que é um pouco dura, mas até que tá ok para a época do carro, né? E tem aqui dois airbags frontais. Isso mesmo, muito bom, né? Além do ar-condicionado que já falei, vidros elétricos para todo mundo. Travas e retrovisores elétricos também. Além do alarme que já mencionei. A coluna de direção do carro não tem regulagem de profundidade. Mas pelo menos tem de altura, né? E no teto o retrovisor é convencional. E tem também sensores do alarme. O plafond tem luzes individuais. E acima dele tem um outro bom esconderijo. Veja bem aí, um bom porta-objetos que você pode esconder ali o que der na sua telha. No parasol do motorista tem esse aviso bizarro, indicando o risco de capotamento fácil desse carro. Então tome cuidado, viu? E abaixo dele um espelhinho, mas sem iluminação. No carona tem espelho e tem iluminação também. E alças PQP para todo mundo no teto. Que bom, né? Já o painel de instrumentos desse carro é simples, porém é funcional. E não tem luxo nenhum. Ideal para a sua época, né gente? Mas tem contagiros, odômetro total e parcial, sem computador de bordo, temperatura do motor, velocímetro e marcador de combustível. E agora aqui no banco traseiro também do EcoSport, a gente está vendo que o espaço é muito bom, né? Apesar da idade do projeto. Aqui você pode ver a altura da minha cabeça para o teto, é muito boa, ó. Quase cinco dedos, muito bom também. E o joelho aí com o banco regulado para mim, que tem 1,77m de pura gordice e delícia adiposa. Temos aqui, ó, três dedos mais ou menos. Bem tranquilo. O túnel central desse carro também não é alto, tá? Não é baixinho, mas não é alto. Então, está muito bom. E aqui atrás, com certeza, vão num conforto dois adultos e um adolescente magricelo no meio, né? Mas temos dois encostos de cabeça, até pela época do projeto, e apenas dois cintos de três pontas. No meio, não tem encosto e também cinto abdominal. Assim também como não tem nenhuma ancoragem Isofix ou Top Tether. Mas é um carro 2005, né pessoal? E lá atrás também tem uma luz de teto para iluminar o bagageiro. O esforro de porta aqui atrás tem o mesmo padrão da dianteira. Plástico com couro sem ser macio e a textura até que é mais ou menos sem ser tipo lixa. E no teto, confirmando aí, alças PQP para todo mundo. Então, chupa essa manga vários carros da Volkswagen. E vamos agora ao nosso clássico test drive e ver como é o Ecosport 2.0. Então, vamos lá! Mas é isso aí, estamos a bordo do Ford Ecosport 2.0 XRT 2005. Um SUV de shopping raiz brasileiro. No caso, né? Que começou essa moda aqui no Brasil de SUV, coisa e tal, né? Mas esse carro aqui, como é pilotar? Antes de qualquer coisa, quero agradecer ao meu amigo Glauber. Excelente cinegrafista e piloto de drone. Vou deixar o contato dele no comentário fixo aí, tá? Se você precisar de imagens cinematográficas, ele é o cara que vai te atender. Ele comprou esse carro aqui recentemente. Ele pegou por um preço muito bom de 15 mil reais. Mas o Ecosport é um carro antigo, né? Ele é baseado na plataforma do Fiesta Rocam. E justamente por isso que ele não é um carro tão confortável. Mas na época era confortável sim. O carro tem um acerto de suspensão, ó, um pouco perigoso. Viu até aquele aviso aqui no parasol de capotamento fácil. Porque realmente é complicado, pessoal. Algo que foi corrigido na geração seguinte. Então o seguinte não capota tão fácil. Mas o acerto de suspensão desse carro não é tão confortável. Justamente porque ele tende a ter esse princípio mais de SUV mesmo, de off-road. Então parece mais uma picapezinha do que um carro de passeio, né? O Fiesta é mais macio. Mas mesmo assim atende bem. Tem uma altura boa em relação ao solo. E uma coisa boa desse carro aqui é esse motor 2.0 Duratec. Que é um motor que, na minha opinião, é mais adequado para esse carro por causa do peso e tamanho. E a gasolina, né? O único contra dele é o consumo de combustível que já já vou falar. Mas a performance desse motor para esse carro... Até que está razoável, né? Realmente, a gente está aqui a 90 por hora e o giro está quase em 2.500. Eu acho que essa marcha tinha que ser um pouco melhor escalonada, na minha opinião. Mas eu acho que atende a um projeto de 2003, 2005. Então eu acho que a gente tem que dar um crédito também. Porque nem tudo é perfeito, né, pessoal? Mas o conjunto mecânico é bom, sim. E uma coisa que me surpreendeu, gente. Acho que esse carro aqui é compacto, mas por dentro, ele tem um espaço interno muito bom. Assim como o Fiesta também, da sua época, né? Então eu gostei bastante de dirigir esse carro. Para mim, é uma experiência interessante. Nunca tinha sequer andado de EcoSport. Olha só que interessante, né? Agora o consumo de combustível desse carro. O dono já falou que em circuito urbano, com trânsito pesado, ele fez 8, 9 na gasolina, né? Com o ar-condicionado ligado. E sem trânsito, até arrisca fazer 10. Mas ele falou, não vou questionar o cara, né? Até porque ele é uma pessoa idônea de super confiança. Mas, de qualquer forma, vou deixar a ficha técnica dele aí na tela para você ver os números oficiais. Lembrando que é um carro só a gasolina, tá? E na estrada, ele já fez 12 km por litro. Isso medindo na bomba, porque o carro não tem computador de bordo, pessoal. Então, a gente tem que levar em consideração esse fato também, beleza? Agora, vamos falar aí dos pontos positivos e negativos. Bem, de ponto positivo, eu acho que é um excelente custo-benefício. Se você que é um SUVzinho e está com pouca grana, esse EcoSport aqui, assim como qualquer EcoSport, menos aquele famigerado 1.0 Supercharger, tem um bom custo-benefício, sim. Então, eu acho que vale a pena, sim. O carro entrega pelo que você paga, tá? E também, essa versão aqui, XLT, é topo de linha com câmbio manual, não é câmbio automático. Não recomendo com câmbio automático, porque aquele câmbio é um pouco problemático, é caro de manter. E o carro muito antigo automático é complicado, né, gente? Tirando Corolla e Civic, que são mais suaves. Mas, prefiro o câmbio manual. Ou seja, é um carrinho bem equipado, tá? Assim, pelo que ele oferece, pelo ano de produção, com adendo. Eu estou fazendo uma curva aqui a 40, o carro quase está capotando, cara. Mas, fazer o quê, né? Faz parte. Agora, vamos falar dos pontos negativos desse carro. Bem, de início, o banco. Eu acho o banco desse carro aqui um pouco desconfortável. O Donald também acaba reclamando, tá? É complicado, viu? E outra coisa também, que apesar de ele ser um motor suficiente para esse carro, que é pesado, ele tem as peças que são carinhas, viu? Até porque é um motor 2.0 do DATEC. E pela faixa de preço, você pode tomar um susto com algumas peças. Mas, eu acho que dá para levar de boa. Mas, muita gente cita aí, opiniões de Donald, que algumas peças são caras. Então, de ponto negativo aí, se tiver mais alguma coisa, eu coloco na tela para você. Agora, vamos ao nosso famoso veredito final. Recomendo ou não o Ford EcoSport G1. XLT é um pouco mais difícil de você achar em bom estado, mas você conseguir comprar show, porque é o mais completinho, com câmbio manual. Mas, recomendo sim, o EcoSport é um carrinho honesto para a sua época e tem um bom custo-benefício como o SUV. Mas, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. O que você achou desse carro? Teria um ou não teria? Você tem esse carro? Ou pretende ter um dia? Conta para mim nos comentários aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares, grupos e redes sociais. Me segue lá no Instagram. Deixe o seu like, se você gostou do vídeo. E, se você curtiu o canal, é novo por aqui. Se inscreve aí, é de graça, não dói. E clica no sininho das notificações. Mas, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!